A gente continua girando ao vivo do NACATO, a gente vai conversar com a Carla Esquizato para falar sobre uma questão que envolve os salões de cabeleireiro e também barbearias. E o Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que permitia o funcionamento desses estabelecimentos. A ação foi movida pela CIRP e valia apenas para os estabelecimentos filiados à entidade. A Carla Esquizato então conversa com a gente a partir de agora. Quando que começa a valer essa nova medida, ou seja, o fechamento das portas, Carla? Bom dia para você. Essa decisão começa a valer hoje, viu, Casa Grande? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. São 166 salões de beleza e barbearias que estavam funcionando com restrições. Isso porque a Associação Comercial Industrial de Rio Preto, a CIRP, havia conseguido esta eliminar em primeira instância, permitindo o funcionamento destes locais. Mas a prefeitura entrou com recurso e ontem à noite essa eliminar foi derrubada. O vice-presidente da CIRP, da Associação Comercial aqui de Rio Preto, ele falou que enquanto houver a possibilidade de entrar com recurso, eles vão continuar tentando fazer com que esses estabelecimentos funcionem em Rio Preto. Vamos ouvir o que ele falou. A cada dia, fica mais clara a convicção da entidade de que as medidas tomadas para barrar o contágio do coronavírus estão sendo direcionadas de forma equivocada. Não é o trabalho que é o vilão. Não é fechando o comércio que iremos conter a pandemia. Nos estabelecimentos, há regras claras, regras sanitárias que são absolutamente respeitadas pelos empresários. Há distanciamento, uso de máscaras por todos os profissionais, há controle rigoroso. O contágio vem, sim, acontecendo. Vem ocorrendo principalmente nas atividades fora do trabalho, ou seja, nos encontros particulares, eventos esportivos, nas festas que sabemos que continuam acontecendo. Está na hora do poder público, das autoridades, entenderem que o trabalho de conscientização da população para evitar aglomerações é o foco, e não o fechamento do comércio. Como a gente sabe, o Rio Preto está na fase 2 do plano São Paulo e deve permanecer assim até o dia 28 de junho, fim desse mês agora. E salões de beleza, barbearias, eles não estão incluídos neste plano, somente na fase 3, que a gente não sabe quando isso vai acontecer aqui em Rio Preto. Portanto, então, estes estabelecimentos não podem funcionar em Rio Preto, Casa Grande. Tá certo, Carla. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.